Tô usando aqui isso, tá? Tô usando aqui, vamos lá? Tô usando aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô usando aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não.